Quando me levanto todo dia E abro os olhos pra te encontrar És aquele pelo qual anseio A primeira coisa em meu pensar E com vós é o céu, com a criação Cantando para sempre, aleluia Junto ao som do céu, nessa hora então Cantando para sempre, aleluia Mesmo quando não te percebemos Entre as coisas dessa vida aqui Há milagres sempre em toda parte Apontando para ti Mesmo quando não te percebemos Entre as coisas dessa vida aqui Há milagres sempre em toda parte Apontando para ti É com vós é o céu, com a criação Cantando para sempre, aleluia Junto ao som do céu, nessa hora então Cantando para sempre, aleluia Junto ao som do céu, nessa hora então Cantando para sempre, aleluia Aleluia Cantando para sempre, aleluia Só uma vida, só para viver Como uma estrela, só uma estrela Como uma estrela, a gente vai parecer Até que um dia, chegaremos lá Desde a presença, Deus, uma presença Sou uma vida, para viver Tchau, Leute, a gente vai parecer Para que o senhor possa viver Calma pra viver Cantando para a gente Aleluia Chupa o sol do céu Neste amor em Deus Cantando para a gente Aleluia Tu apresiza, tu apresiza, tu apresiza E curva, aleluia Tu apresiza Tu apresiza, tu apresiza E curva, aleluia Tu apresiza Cantando para a gente Aleluia Chupa o sol do céu Neste amor em Deus Cantando para a gente Aleluia